Aí você fica pensando, mas eu vou na concessionária, será que o meu seminovo vai ser bem avaliado? Pode ter certeza, aqui a avaliação é imbatível, é a melhor avaliação do seminovo na troca para levar um daqui do pátio com cheirinho de novo. Bom dia, Weber. Bom dia, Fabio. Bom dia. É isso mesmo. Você que tem receio de vir até a concessionária por questão de avaliação, ah, o carro lá é mais caro, não. Então, venha, confira e aproveite, tá? Vem pra cá, porque os seminovos da Volkswagen, além da qualidade ser imbatível, os preços são pequenininhos. Olha só a primeira oferta que tem para você, aqui nos seminovos da Volkswagen, este Chevrolet Cobot LTZ 1.4, com apenas 48 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2012, tá bem calçado de pneus, tá maravilhoso, por R$ 29.900, eu disse, apenas R$ 29.900. Agora, olha só este Mobi, Mobi Like, 1.0, este é 3 cilindros, o ano é 2017, com apenas 20 mil quilômetros rodados. Vale a pena vir conferir, por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900 é precinho, pequenininho, Weber T. E cabe dentro do seu bolso, somente a Vox Seminovos proporciona isso para você e muito mais. Vem pra Vox Volkswagen, vem pros seminovos, vale a pena você conferir. Olha essa outra super oferta, Voyage Trend, este é um Trendline 1.6, ele é completo. O ano dele é 2017, é um Voyage Trendline 2017, é completo, com uma direção vidros e travas elétricas. Tabela FIP, R$ 41.300, a FIP é R$ 41.300. Mas aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen, ele está por apenas R$ 38.900. É preço abaixo da tabela FIP, Weber T. Pra não perder a oportunidade, venha. Vem pros seminovos da Vox Volkswagen, vai em cima de super oferta. Chevrolet Onix LTZ, este é 1.4, o ano é 2013, com apenas 50 mil quilômetros rodados. Está com cheirinho de novo, vale a pena vir conferir. R$ 36.900 é o preço para você tirar do pátio e levar para a sua garagem. Não perca a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. O seu seminovo aqui, nos seminovos da Vox Volkswagen. Na troca, vai receber a melhor avaliação, tenha certeza. Aqui o seu seminovo, vale muito dinheiro. Agora, pra fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, aqui da 15 de novembro. Nós preparamos pra você, este FIGGET .1.4, é com o kit Itália. Este é um 2012, tá bem calçado de pneus, por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Além do meu seminovo na troca, o Hebert, aqui receber a melhor avaliação do mercado. Se eu estiver igual a SUS e no envelório, todo apertadinho. Aqui eu levo dinheiro no bolso. Sem dúvida, troco na troca. Aqui o seu veículo é bem valorizado. Você está apertado, que nem suspira em melório. Vem que nós resolvemos o teu problema. Vem pra cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen. Aqui você vai fechar o melhor negócio.